Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem me fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeos pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, voltamos aqui com a nossa série de Need for Speed Underground 2 Eu vou fazer um modo aqui melhor, um sistema mais fácil, sei lá, do jeito que eu vou fazer aqui, certo? Pra dar um pouco mais de agilidade a nossa série aí, porque falta muito ainda pra terminar Então nós temos aqui a etapa 1, eu vou mostrar pra vocês que estão todos os circuitos completos E a etapa 2, nós temos aqui vários incompletos aqui, como vocês podem acompanhar, tá vendo? Tudo de pista X, a grande maioria, eu não gosto de pista X, isso é fato Mas vamos lá, então vamos pegando aqui, ó O meu carro ainda não tá bom o suficiente pra poder jogar a pista X Então eu vou pegar aqui esses outros tipos de corrida aqui Então vamos continuar por aqui, ó Vem aqui, quer participar do evento? Sim, nós vamos aqui direto pelo mapa do mundo ali Só quando eu for tirar a racha que eu vou pegar e vou pro mapinha normal Mas vamos lá pro mapa do mundo pra ficar um pouco mais rápido Um pouco mais, que a progressão, que a nossa progressão seja mais... Mais suave, né? Tipo assim, que consiga ter um pouco mais de êxito aí nas nossas progressões Ó, fiz uma boa troca, mas não é ou não, foi perfeita Sai! Vai ver Soltar um nitróxido nitroso aqui Nossa, eu dei uma vacilada ali na hora da troca da marcha Vai, sai! Boa! Sai de novo, menino! Salto nitróxido nitro é boa, terminamos aqui, certo? Então eu acho que assim vai ficar muito mais fácil A gente vem aqui em continuar E continua essa parada aqui Eu uso uma mescla entre o... Entre o mouse e o controle Então vamos lá aceitar aqui Ainda não estou conseguindo fazer facecam Preciso de um programa lá E eu não tenho o nome do programa Preciso de pegar o nome do programa Que vai conseguir deixar eu fazer facecam Não é o action, não é aquele de miralhes lá Então é outro tipo de programa que dá um esquema melhor Eu vou me informar E aí depois eu falo com vocês Então vamos ver aqui O único problema que eu não consigo ver qual tipo de evento que é Ah não, dá pra ver sim É pista X aqui, ó Pista X incompleto Pista X, tá vendo? E aqui é aceleração Completo, completo Mais uma de aceleração aqui Vambora Tacar de pau nesse carrinho aqui Pra gente poder fazer todas as etapas aí Consequentemente nós vamos abrindo aí todos os turnings aí Vai ficar mais bacana Opa, passei do ponto ali Boa troca Não era good vibe, menina Era pra fazer o perfeito Nossa, tô ramelando, hein, mano Antes da hora Passei 5 marchas, era 5 Eu vacilei É isso mesmo Gravar, conversar e ainda querer entreter o povo É assim que acontece, molecada Vamos lá Esse daqui acho que vai ser fichinho Nosso carro acho que só tem 5 marchas ainda Se eu não me engano ele chega até a sexta marcha Ou não Não sei se eu tô falando besteira Mouse aí A gente vai falando grosera aí Ganhamos 41 segundos Você viu que já foi duas corridas E o vídeo é curtinho Então vai ficar muito mais top aí Depois no final a gente Quem sabe a gente dá uma rodada aí Vamos aqui de novo voltar Ao mapa do mundo Aceitar aqui Mapa do mundo Etapa 2 Depois a gente vai fazer esses Eu vou pegar uma hora pra passar a raiva Nesses Aqui ó Temos mais um completo de aceleração Daqui a pouco a gente pega pra passar a raiva No próximo capítulo Quem sabe Esses pistachis aí Porque mano É muito chato, velho Vamos lá, galera Essa daqui Aquela do avião É muito louca, velho O bagulho já saiu ali Com a segunda marcha engasgada ali já É, mano Ultra velocidade Vamos lá, Datão Fica com o dedo em cima do botão Boa Trocamos perfeitamente Vamos lá Mais um pouquinho, né Agora Boa Ótima troca Seque pra esquerda Isso Agora, Negão Boa 32 segundos 67 milésimos Foi pra conta Aumentava esse, velho Vamos continuar aqui Ó como tá fluindo a gameplay, caras Voltar aqui ao modo exploração Cadê o mapa do mundo? Cadê o mapa do mundo? Tem que voltar pro modo exploração Vamos dar um salvar aqui Vocês podem ver que a gente tá no mesmo lugar Que terminou o último vídeo Então vamos ver aqui de novo Vamos voltar pra garagem E a garagem aqui A gente vem pro mapa do mundo Vai completando essas etapas Vamos lá Aqui de baixo Vamos ver aqui mais Pra completar Acho que você vai segurar não Tem aqui Tipo de corrida Circuito 7 km.5 Bora Depois a gente na hora de Faz um vídeo só equipando o carro Quando a gente tá levantando só uma grana As carangas Só as escaleides, hein Mano Eu aqui com a minha caranguinha Acho que eu vou ter um pouco de... Acho que eu vou ter um... Nossa, vou Aham Tá bom Eu achei que eu ia ter um pouco de vantagem jogando contra carros tão grandes Mas mano, vai segurando Vambora Ah, apesar que a aceleração final aqui Dá pra pegar lindo Vambora, né Vambora, né Teve uma hora que eu tava tentando gravar aqui Tava fuçando E acabei comprando uma Scalade ali Dessas aí Porém eu não equipei ali nada Não mexi em nada ainda Até porque eu não tenho grana pra isso A grana tá muito curta Então não dá pra ficar querendo fazer muito milagre, não Então vamos lá Que são duas voltas Estamos ainda apenas na primeira volta aqui Certo? Jogando Need for Speed Underground 2 Não esquece aí de deixar aquele like maroto, galera Pra poder É... Impulsionar-me A fazer mais vídeos para vocês aí Certo? Então vamos lá Eita Curvando a monstra Ah, eu fiz uma coisa que não se faz Na Need for Speed É soltar todo o nitro que você tem E ficar sem nada Isso é uma burrice, tá Acabei fazendo por empolgação ali Mas... Vambora Se tiver que pagar o preço A gente vai pagar Vambora 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 Que o show não pode parar Aqui é uma freadona brusca Ai Essa aí Vambora Que os caras também vão ter que frear Então A gente vai continuar aí Com a ligeira vantagem 3 segundos e 27 Milésimos É a nossa diferença Para os nossos oponentes Vambora Vambora Ai Aí não Aí não Não pode acontecer assim não Cadê uma rabiada ali Uma vacilada Vambora Vambora Tocando a lepau Nesse carlinho Aí Marco Opa Não O que eu fiz Eu só tenho nitro Ao invés de frear Que doença Que doente Que foi Agora Vambora Bora Dardão Acelera aí Olha o tamanho Nesse circuito Gigantesco Galera Gigantesco Circuito muito monstro Tô vendo aqui Tá rodando A 60 frames Cravadinho Então tá bom Apesar de ser um jogo leve Mas Tem um jogo de câmera aqui Joga pra lá e pra cá Então o PCzinho Tá suportando Meu PC precisa Eu preciso de um HD Um SSD Novo E também um HD Nossa Peguei o caminho mais longo Me ferrei Peguei o caminho mais longo E a finalizando aqui Agora é só Acelerar esta parada aqui Então Eu preciso de um SSD E de mais um HD Pelo menos de um Tera Cara Você vai juntando Eu tô fazendo os vídeos Com os manis Você vai baixando música Você vai baixando as coisas E aí Simplesmente o HD Vai bufando Estrumbado E o meu SSD É de 120 GB Apenas pro sistema Agora eu preciso De um Grande Pra colocar os jogos Pra poder ver Se os jogos rodam aí Um pouco melhores Aí na parada Vamos lá Segunda volta Por enquanto Sem muita novidade Roncão do motor Do Peugeot É lindo Nesse jogo Vou ficar até quietinho Pra vocês ouvirem Sentiu Roncão do bichão Nessas retomadas Aqui que é muito louco Segura aí Olha o Turbão Vamos que vamos Vamos que vamos Opa Agora é negócio Agora é negócio Galera Galera Se vocês entrarem aí No sobre Do meu canal Vocês vão ver aí Que foram Basicamente Quase Dois milhões De visualizações Pra caixa prego Eu estava com Sete milhões E Noventa mil No dia Que os caras falaram Que a Rockstar Soltou aquela nota A qual Ela ia simplesmente Banir um monte de gente Simplesmente Dar strike em canais E tal E aí eu resolvi Não pagar pra ver Eu fui excluindo 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 E no dia de hoje Que eu tô gravando aqui Eu fiz até um take Pra colocar aí Um vídeo Que eu vou fazer Falando sobre Sobre o assunto Eu arrancando Então eu arranquei Pelo menos Uns cento e poucos vídeos E meu Foi aí Pelo menos Mais de um milhão E meio Sei lá Dois milhões De visualizações Embora cara Mas não tem problema não É assim mesmo Os glitches estavam aí Quem faz glitch Sabe Estava saturando A galera Que faz glitch Tipo Você não vivia Praticamente Você só vivia Pros glitches Então meu Foi a melhor coisa E também vai levar Um público Meio sangue Subo embora Do canal Que vai ser bacana Pra caramba Então vamos lá Temos aqui Mais uma corridinha Um circuito Curto Tecnicamente curto Vou pegar esse aqui Vamos pegar aqui Na sequência Então eu acho Que a sequência Após as corridas De x É essa daqui Tá incompleta Vou ver Completa e incompleta Vou correr essa daqui E acho que já vou Finalizando esse vídeo Por aqui Pra não ficar muito grande Porque eu tenho que fazer Todo um crunch Na hora de fazer Esse tipo de vídeo Aqui Então vamos lá E tal O barulho das picapos Muito foda Então é basicamente Isso aí Então vocês vão ver Que caiu umas visualizações Não é boot Tá pra falar Porra O cara usou o boot E foi retirado Ou bot Sei lá Como você prefira Falar aí O cara usou o bot E os vídeos deles Foram retirados Bem feitos Chupa E tal Vai vir aquele Banda de inveja Tem alguns invejosos Aquela corda Aquela corda da inveja Que acha que todo mundo Pra crescer no youtube Tem que ter usado Bot Ou algo do gênero E aí Vocês veem que eu não uso bot Se eu usasse bot Meus vídeos batiam aí 100 mil views Fácil Meu vídeo bate 2 mil 3 mil Carregado Tá ligado Então Quer dizer que Eu realmente Eu não tenho como usar bot É Com tanta pouca visualização Do jeito que eu tenho Então galera Vocês vão ver aí Que foi embora Essas visualizações Eu não sei quanto Ainda no total Mas creio eu Pelo menos 1 milhão e meio 1 milhão e 200 mil Ou mais Vai embora Nesta parada aí Porque Eu resolvi Retirar os glitz E aí Eu tirei umas amarras Também Já Já não faço mais E meu É isso aí Já era Tá ligado Me deu uma liberdade A qual eu não tinha Nessa questão aí Porque Que que é a liberdade A qual eu não tinha Se aísse um vídeo 2 horas da manhã E eu estivesse dormindo E eu visse aqui Alguém postando Um glitch Simplesmente Tinha Um dia Quando o meu game room Ainda Que era um setupzinho Pequeno Lá na sala Simplesmente Eu levantava de madrugada Pé por pé Pra minha vida Todas as vezes Minha mulher não vê Ou então Eu falava com ela Vou ter que gravar E tal E ia sair da minha cama Do conforto da minha cama Pra gravar Isso sim É ser refém De uma situação Pra que? Pra ganhar view Pra ganhar inscritos Ah não Não faz isso comigo não Pra ganhar view Pra ganhar inscritos Por isso Eu meu Tô muito feliz De não precisar mais Fazer glitch Eu tenho que mudar O foco do meu canal Sem glitch Eu já não estava feliz Conversei com alguns amigos Quem é meu amigo sabe O próprio Mercena O próprio Michael Bião O Dinata Que tem gravado com a gente O mano Roger Eu falei com os caras Que simplesmente Já não estavam felizes De fazer glitch E agora Veio aí A calhar Muito foda Muito obrigado Rockstar Por ter tirado os glitches Eu vou jogar mais uma Aqui que eu acabei Me excedendo ali Nas minhas palavras Me excedendo assim Naquelas E não deu tempo De finalizar o glitch Então vamos lá Aqui ó Pegar esse circuitinho Aqui Certo? Tudo completo Então vamos Que o show Não pode parar Então Vamos embora Mais uma Que vai com as escaleides Monstruosas Aí As picapes Monstros Então É isso Os glitches foram embora E juntamente com os glitches Vão aí Um monte de gente Que realmente Não gostava do canal Que assisti o canal Apenas Pra obter Algum tipo de Como que eu posso dizer Pra obter Algum tipo de vantagem Aí Jogando GTA Então não tem problema Nenhum GTA vai continuar No canal Vai ser nossas corridas Marotas Que nem está acontecendo Vocês estão Ai caralho Vocês devem ter percebido Aí que eu estou Me esforçando Um pouco mais Nas edições Estou fazendo Com edições Com banners Edições mais engraçadas Porque nós Querendo ou não Nós jogamos Ali Nós somos um pouco Engraçados Nós falamos besteira Pra caramba Então eu acho Que a galera Já vem curtindo isso Mais uma ediçãozinha Melhorada Uma edição Com um pouco mais De humor Também Vai ajudar Pra que não fique Só nas nossas palavras Então Creio eu Que tem sido bacana E a galera Tem curtido bastante Likes tem aumentado Certo Os likes Nas corridas Tem aumentado As visualizações Também Pouco a pouco Gradativamente Tem subindo um pouco mais Então vamos lá Então vamos lá Então vamos aqui Galera Não fugindo do foco Do vídeo Que é Need for Speed Underground 2 Nossa série Hoje Vocês viram aí Que eu dei uma progressão Bacana Fiz várias corridas Aí rapidamente Então Eu vou fazer assim Vindo ao modo exploração Aqui Certo Saindo do modo exploração Vindo ao mapa do mundo E dando uma Uma certa Velocidade maior Aí Ao término Da nossa série Não que eu queira terminar Mas eu quero progredir No jogo Quero progredir No jogo Porque é muito bom Você pegar um carro melhor Você pegar tudo Que tem de bom Pra você poder jogar Então vamos lá Certo Boa Primeira volta Passou pra conta Agora não pode Não pode vacilar Aqui Porque não tem nada Ganho Certo Escutam aí Um pouquinho Do motorzinho Do nosso Eita Jesus Do Peugeotzinho Maroto Aí Olha Que engasgado Hein moleque Vambora Não peguei o atalho Ali de novo E esse deve estar aqui Em segunda O cara já vai chegar Na minha frente Ali Mas vambora Dá pra pegar Lindo Ainda não Continua em primeiro Aqui Saiu atrás de mim Dá uma letrada Aqui Monstra Tá bom O Peugeotzinho Vai sambando Mais do que um piruleto Na boca de um banguela Hein mano Porra Boa Datão Isso Segurando Aqui a parte Das curvas Tem uma curva Acentuada Fodamente À esquerda O cara Tá na minha bota Ali Você é louco Cachoeira Acelera Esse bagulho Nossa Acabou meu nitro Olha a besteira Eu fiz Não pode vacilar Aqui não Vambora 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 Acelera Ache Ache Finalzinho Passou aqui Já é A parada É isso aí Eita Isso Foi pra conta Então valeu galera Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais ainda Favorito Vídeo Nela Inscreta Do canal Gostou Do que viu Simplesmente Se inscreva Para estar acompanhando Mais mais vídeos As redes sociais Do canal Estão todas Na descrição Nesse Seja adicionada Para que você Não possa perder No conteúdo Também as pages De GTA A qual eu faço parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Por todo o apoio Valeu galera Tamo junto É nóis Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui